O Nice tem bifes, tem bifes com muitos artistas. Um dos artistas que parece ser alvo do Nice Zolo nos últimos tempos é o Cota Big Melo. É quem diga, por exemplo, que tudo o que dizes sobre o Big não corresponde à verdade, mas o fazes para ter algum protagonismo. Qual é o rapper com mais destaque em Angola? É o Big Melo, não procura só argumento. Dos cantores da praça angolana, qual é o artista que melhor geriu a imagem do Big Melo? Dos cantores da nossa praça que apresentam artistas na sua label, qual é o que mais apresentou artistas para o maior destaque? Big Melo. Qual dos artistas da label do Big Melo fez destaque? Ainda é amigo do Big Melo. Nenhum. Se eu fosse o Big Melo, SSP seria um brand que tinha que ter um concurso de imitar SSP. O Big Melo tem uma posição social, que se ele montar negócios, se ele criar bebida Big Melo, carga, bate, se ele pôr negócios, Big Melo rendia com isso, ele faz isso? Não. É inimigo do Kei Joanne, é inimigo do C4 Pedro, é inimigo de todos que passaram por ele. Se eu fico ainda com o SEF e com os Gabelada, daqui a pouco vai ficar inimigo do SEF, depois vai ficar inimigo dos Gabelada. Eu que estou a falar por causa do protagonismo, ele é egoísta demais, ele é orgulhoso demasiado. Ele anda a pensar que esse mambo de ser famoso é o mambo. Isso não é nada. Isso é apenas uma luz que recai sobre ti ali, para você aproveitar a vida e conduzi-la de alguma forma. Porque ali no final das contas, dinheiro também não é nada grande coisa. Dez fios de ouro, e esse fio é filipado, essa aliança é filipado, esse relógio. Não passa de luxo, adorna-nos apenas para brilhar. Nada melhor do que brincar com teu filho, com teu parceiro. Se eu sou tua parceira, desculpa, não me interpreta em Daniela, mente mal. Ele não nos gosta, nós também não lhe gostamos. Isso é bem verdade. Primeiro nós que não lhe gostamos, depois ele é que também. Ele também não nos gosta.